Jarbas Disposição para lutar pelo direito do cidadão E agora lá no Senado vai defender nosso Estado Meu senador é Jarbas Senador do povo É Jarbas Senador é um cinteia É Jarbas Senador do povo É Jarbas É Paulo, Jarbas, é um verbo na frente popular Jarbas é a voz que não se cala Porque ninguém pode calar a voz do povo E bate forte no peito É Jarbas com todo respeito Meu senador é Jarbas Jarbas é paixão por Pernambuco Disposição para lutar pelo direito do cidadão E agora lá no Senado vai defender nosso Estado Meu senador é Jarbas Senador do povo É Jarbas Senador é um cinteia É Jarbas Senador do povo É Jarbas É Paulo, Jarbas, é um verbo na frente popular Um cinteia É Jarbas Um cinteia Jarbas Um cinteia É Jarbas Um cinteia Um cinteia É Jarbas É Jarbas Senador é um cinteia É Jarbas Senador do povo É Jarbas É Paulo, Jarbas, é um verbo na frente popular Senador do povo É Jarbas Senador é um cinteia É Jarbas É Jarbas Senador do povo É Jarbas É Paulo, Jarbas, é um verbo na frente popular Um cinteia